empresas que, em muitos casos, não têm uma área de TI. Os caras não têm um departamento de desenvolvimento de software. Eles terceirizam. Uma empresa que terceiriza o desenvolvimento de software, que não tem um time de R&D, não tem um time de manutenção, não tem um time de negócio, ele jamais vai entender você explicar de microserviços e não sei o quê. Não importa o jeito que você vai fazer. Para ele, vai ficar mais forte a questão do custo. Então, é importante essa que o Leandro falou até ali, no meu caso, e é bem assim mesmo, é no seu caso. Cada um precisa conhecer o seu ambiente e saber até onde pode ir. O monomito bem feito, antes de mais nada, ele precisa ter instrumentação. Ele precisa falar contigo. Você precisa saber se o método está sendo chamado, quanto tempo está levando, quantas vezes está sendo chamado. A gente precisa de log, no mínimo. Que no microserviço, isso é obrigatório. O cara começa a fazer e já tem gente martelando o que ele vai fazer. Então, ele acha que isso é só uma competência do microserviço, quando não é. Desde o monolito, você precisa fazer. Desde o monolito, você precisa ter teste de benchmark. Desde o monolito, você precisa ter carga, performance, entendeu? É, a melhor solução é a mais simples. É sempre assim. Isso não tem até, principalmente a gente vê o TCP, vê o modelo OZI lá, sete camadas lindas lá, com toda... Poxa, ali o negócio ia ser maravilhoso. Só que não. Foi o TCP com quatro camadas ali e deu. E é isso aí que... Então, assim, é importante que a gente foque sempre na entrega de valor. E aí, traduzindo a entrega de valor, é olhar com o nosso conhecimento técnico, a gente olhar para o negócio do cara e ver aonde e como o nosso conhecimento pode contribuir ali. E aí, traduzindo a entrega de valor. E aí, traduzindo a entrega de valor. É e aí, traduzindo a entrega de valor. Obrigado.